Item 8, processo 48.500.6359.2014.90. Propósito de abertura de audiência pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento das regras de comercialização referentes ao critério de rateio dos encargos de serviço de sistema de restrição operativa. Diretor-relator, doutor Tiago Corrêa. Após o processo de audiência pública 54.2014, foi publicada a resolução normativa 633, que trouxe os novos critérios de cálculo para os limites máximos e mínimos do PLD a serem considerados para o ano de 2015 e em diante. Por consequência, houve uma redução do limite máximo do PLD de R$ 822,23 por negócio de hora, que foi praticado em 2014, para os atuais R$ 388,48, que acabou por elevar, potencialmente, os custos recorrentes da operação de usinas termoelétricas despachadas por ordem de mérito de custo, cujo CVU está acima do PLD máximo e que atualmente são pagos via os encargos de serviço de sistema por restrição de operação. A alocação desses custos nos encargos de serviço de sistema por restrição de operação, conforme regra comercialização vigente, foi discutida, inclusive, no âmbito da P54. No entanto, a decisão desse colegiado optou-se por tratar do tema em momento posterior. Na ocasião, a proposta de encaminhamento para a discussão era o rateio desses custos adicionais com os consumidores que estavam expostos, por entender que havia um nexo direto, de causa e efeito, com o benefício. Então, o custo era associado exatamente aos consumidores que seriam beneficiados pela medida. No entanto, sensível às contribuições que foram recebidas, a diretoria da ANEL optou por aprofundar um pouco mais a discussão e ver se não haveria uma alternativa mais adequada. Nesse sentido, a SRM foi instruída a apresentar uma proposta de aprimoramento da regra de comercialização no tocante ao critério de rateio do ESS de restrição operativa. A SRM e a SRG emitiram, portanto, a nota técnica conjunta, número 15, de 22 de janeiro de 2015. O sorteio foi realizado no dia 19 e eu fui designado o relator do processo. É o relatório. Procuradoria. A procuradoria faz uma apresentação técnica. Ok. Pode manifestar a procuradoria nessa apresentação. A procuradoria faz uma manifestação conjunta para os itens 8 e 9, opinando pela abertura de audiência pública, nos termos do artigo 4º, parágrafo 3º, da Lei 9.42796. Bom dia a todos. O objetivo dessa proposta de audiência pública é tratar do critério de alocação dos custos decorrentes do despacho de usinas termoelétricas por ordem de mérito. Com um custo variável unitário acima do preço de liquidação das diferenças. Vou fazer uma breve contextualização para o melhor entendimento do assunto, que já foi até tratada no relatório. Em seguida, eu vou mostrar as regras atuais, a proposta de alteração das áreas técnicas, algumas simulações e a sugestão para o encaminhamento do processo. Então, na audiência pública 54 do ano passado, foram discutidos os novos critérios para o cálculo dos limites de PLD. Como resultado, a resolução 633 definiu esses novos critérios e a resolução 1832 homologou os valores para 2015. Então, o PLD máximo foi reduzido de 822 para 388 para esse ano de 2015. Essa redução do PLD máximo, ela contribui para a elevação dos custos decorrentes da operação dessas usinas termoelétricas na situação onde a usina é despachada por ordem de mérito de custo, por ter o CVU menor, seu custo variável unitário menor ou igual ao custo marginal de operação, porém, ela não é despachada no âmbito da CCE, por ordem de mérito econômico, por ter o CVU maior do que o PLD. Então, atualmente, esses custos são pagos via encargo de serviço do sistema por motivo de restrição de operação. Então, esse assunto foi bastante discutido na audiência 54 e, na ocasião, decidiu-se por manter a regra atual e tratar do tema em um momento posterior. Esse é o objetivo dessa audiência pública. Então, as operações no mercado de curto prazo, operações de compra e venda de energia no mercado de curto prazo, elas são valoradas pelo preço de liquidação das diferenças, calculado semanalmente, de forma antecipada pela CCE, com base no custo marginal de operação calculado pelo ANS, limitado por preço mínimo e máximo para cada patamar de carga e submercado. Os modelos utilizados no cálculo do PLD pela CCE são os mesmos utilizados pelo ANS para a operação do sistema. Os mesmos dados são utilizados também, com exceção de que no cálculo do PLD são desconsideradas as restrições internas aos submercados. e, além disso, o CMO é limitado por preços mínimos e máximos para chegar no PLD. Então, por essa razão, existe a possibilidade de uma diferença entre o CMO e o PLD. Assim, existe a situação em que, como já falado, a usina é despachada por ordem de mérito, de custo, porém, não é despachada por ordem de mérito econômico, por ter seu CV ou acima do PLD. Essa situação tem tratamento análogo ao despacho por restrição de operação do tipo Constraint Drone. Nesse despacho, a usina acaba gerando acima, em função de uma restrição de operação, ou alguma outra restrição, a usina acaba gerando acima do despacho previsto nos modelos. E essa geração não coberta pelo PLD, ela é recuperada por meio dos encargos de serviços do sistema por restrição de operação. Então, assim como esse despacho por Constraint Drone considerado na regra, a situação de interesse em que o CV ou está entre o CMO e o PLD, o custo dessas usinas é também recuperado pelo encargo de serviços do sistema por restrição de operação. Só que essa situação tem tratamento equivalente a uma restrição local, e por isso ela é rateada, os custos são rateados entre todos os consumidores do submercado onde ocorreu o despacho. No entanto, entendemos que esse despacho possui uma natureza energética, decorrente do despacho por ordem de mérito, resultante dos modelos, beneficia todo o sistema interligado, independentemente da localização da usina despachada. Então, a proposta é que esses custos sejam alocados a todo o sistema interligado, e não somente no submercado onde ocorreu o despacho. No caso aqui, por exemplo, uma usina que possui sua geração, que possui CV ou abaixo do PLD máximo, ela tem sua geração valorada pelo, recuperada pelo PLD, e na nossa situação de interesse, o CV ou entre o CMO e o PLD máximo, a proposta é que esse custo seja suportado por toda a carga do sistema. No caso das usinas que possuem contrato de comercialização no ambiente regulado, na modalidade por disponibilidade, que sejam despachadas nessa condição, esses custos, a proposta é que esses custos sejam arcados pelos distribuidores, compradores desses contratos, que a gente considera a maneira mais justa, porque foram quem demandaram esses contratos e assumiram a obrigação no momento da contratação. Fizemos algumas simulações para o encargo de serviço do sistema, por algumas estimativas para o mês de janeiro de 2015, considerando todas as termoelétricas despachadas em sua disponibilidade máxima, o CV ou das usinas considerado foi o da revisão zero do PMO, e os custos marginais de operação para cada semana constam dessa tabela. Então, o SS total foi de 820 milhões, sendo 350 milhões de segurança energética. O restante foi, o restante, 470 milhões, enquadrado nessa situação de interesse. Aqui, o destaque para o... Essa primeira coluna mostra a regra atual e a segunda a proposta. Então, o destaque aqui para o Nordeste, que possui a maioria dessas usinas despachadas nessa condição, embora tenha 60%, 16% da carga, acaba marcando com quase 40% dos custos, conforme a regra atual. Então, a ideia é que esse custo seja rateado para todo o sistema, resultando num valor de 10,25. 10,25 por megawatt-hora. Agora, considerando que a distribuidora é responsável pelos seus próprios contratos, pagando a receita variável de venda, esse valor de 470 milhões cai para 165 milhões. Aqui, considerando a regra atual, o dividido é rateado em cada submercado, a gente tem o caso do Norte aqui, por exemplo, que não possui nenhuma usina nessa condição e não marcaria com nenhum custo. No entanto, como essa geração beneficia todos os agentes, considerando a nossa proposta, esse custo seria rateado, esse seria um valor aqui estimado de um pouco mais de R$ 3,00 por megawatt-hora. A outra alternativa, também já descrita, que foi proposta no início, na discussão na audiência pública 54, seria ratear entre os agentes expostos. Então, considerando uma exposição de 5,5 gigawatts médios, esse valor seria um pouco maior de R$ 40,00 por megawatt-hora. Então, a proposta de encaminhamento é a abertura de audiência pública e realizar a contabilização do mês de janeiro, já utilizando essas regras propostas. Caso ocorra alguma alteração, será necessário fazer uma recontabilização. Então, era isso que eu tinha para apresentar. Obrigado. Se os senhores permitirem, como houve a apresentação, eu vou me furtar de ler a fundamentação como um todo, para não só repetitivo. Vou fazer somente alguns comentários e... ... ...